Pense no amanhã Pense no amanhã E essa fase da vida Merece mais qualidade Mais qualidade Vamos respeitar o idoso Por tudo que ele já fez E vamos todos cooperar Pra que viva com mais altivez Com mais altivez Pense no amanhã E como a vida vai ser E não esqueça que um dia Vamos todos envelhecer Envelhecer Cuide bem do vovô E a carinha e bastante a vovó Pois a vida segue em frente E o tempo da gente não tem dó Não tem dó Vamos respeitar o idoso Que chegou à terceira idade E nessa fase da vida Merece mais qualidade Mais qualidade Vamos respeitar o idoso Por tudo que ele já fez E vamos todos cooperar Pra que viva com mais altivez Com mais altivez E vai se inscrever E vai se inscrever E vai se inscrever A CIDADE NO BRASIL